Claro que sabemos que é uma intervenção que daqui a uns anos voltaremos a fazer, mas é assim, para proteger o nosso litoral, não há outra maneira deste momento. Foi assinado um protocolo entre a APA e o Porto de Lisboa para a execução aqui de um projeto exatamente para esta zona das praias de São João, mas também das praias da Caparica para a injeção de areia, no valor de 12 milhões, mas temos no nosso Programa Operacional Sustentável, que faz parte do PT 2030, no seu total 140 milhões para o litoral. Estamos a disponibilizar este ano agora 51 milhões para vários projetos. É muito importante que, tal como estava previsto em 2019, que agora em 2025 possamos voltar a fazer esta recarga. Isso é fundamental, porque ao contrário da ideia que as pessoas acham, não, isto não é areia que volta para o mar simplesmente e não é dinheiro deitado à rua de forma prosaica. É que esta areia vai consolidando justamente o que se chama a praia subterrânea e, de facto, nós sentimos que a praia torna-se mais resiliente. O que nós queremos é defender de forma ativa e clara e transparente o nosso património mais precioso neste momento, que é o nosso património natural. Queremos fazê-lo com as entidades, com o Estado, com os privados. Temos aqui na costa, felizmente, pessoas muito empenhadas, muito envolvidas e precisamos desse simplex urbanístico, se me permitem.